É, e esse frio todo marca presença na serra desde o amanhecer dessa sexta-feira. Eu separei para você ver o ranking com as mínimas registradas hoje, as temperaturas mais baixas registradas no estado. Olha só, Urupema teve um grau negativo na serra, São Joaquim chegou a zero, São Miguel do Oeste na região oeste, assim como Anchieta ficaram entre 1 e 2 graus e Urubicina Serra 2 graus de mínima. E esse frio deve ficar mais intenso no estado já a partir de amanhã, por conta da atuação dessa massa de ar polar que a gente vem falando para você aqui no ND Notícias. O dia começa com a formação de geada nos pontos mais altos de Santa Catarina, essa é confirmada, a geada vem. A maior cobertura de nuvens também, principalmente do extremo oeste até o litoral sul e nas demais regiões o sol brilha forte entre nuvens. À tarde o sol predomina em todo o estado, pela manhã é que a gente vai ter esse aumento na cobertura de nuvens. Por região, olha só como ficam as mínimas amanhã. No oeste e também na serra, um grau negativo é o esperado. No sul, mínima de 3. Na Grande Florianópolis e Vale do Itajaí, 2 graus de mínima, 0 no Planalto Norte e 4 graus no litoral norte. Esse é o retrato do amanhecer do nosso sábado, que durante a tarde não deve passar dos 18 graus. Rancho queimado em destaque, então, para você ter uma ideia da Grande Florianópolis serrana amanhã. Mínima de 2 e máxima que não passa dos 13. São José também na Grande Florianópolis, fica entre 4 e 14. Ibiguaçu, 5 e 15. É a temperatura prevista para o sábado. No domingo, a condição de tempo seco se mantém. O dia deve ser de sol entre nuvens, temperatura bem baixa também, como você pode ver aqui no mapa. Olha só, na capital a temperatura fica entre 8 e 15 graus. E a gente tem temperaturas baixas em todo o estado. Itajaí, Joinville, mínima de 3. Na Serra, mínima de 2. Máxima que não deve passar dos 11 graus em Lages no domingo. E no oeste também, olha só, amanhecer entre 1 e 3 graus e as máximas entre 13 e 15 graus. Frio para todo mundo, frio para o fim de semana e, é claro, aquela expectativa para neve que ainda tem chance de se formar entre essa noite e o amanhecer de sábado. Uma chance que é pequena, mas ela existe e a torcida é grande.